Boa tarde senhores, Madreza Central, parabéns pela vitória, queria que o Ranger nos comentasse qual foi o momento que foi um pouco mais acirrado no game, a gente viu essas moedas de troca, onde a Kabung começou ganhando e depois foi, ou vocês abusaram, pegaram essa janela de erro e corrigiram e conquistaram a vitória, o que vocês acham que foi crucial pra trazer essa vitória hoje? Mas a Kabung começou a ganhar, mas como é que a Kabung começou a ganhar? E aí, a Kabung passou por um tempo toda para que a Kabung começou a passar por um tempo mais difícil e foi importante. É terminado? Se a gente não conseguiu fazer uma boa execução, se tivéssemos feito uma boa execução, mas acabamos cometendo erros. Graças aos companheiros de time, nós conseguimos pegar mais o ADC oponente, e assim conseguimos virar para o jogo. Boa tarde, meninos. A minha pergunta é sobre o time da Kabum, que ganhou bem ontem e o jogo veio hoje. Queria saber se vocês sempre percebem a evolução do time, que é ainda o anterno do campeonato, mas jogaram bem contra vocês. Eu sempre achei a Kabum um time forte. Entrei no eles são um dos times que dão mais trabalho para ganhar deles. Eu não entendi o porquê deles estarem tão mal no stage. E também não vejo nada demais em ganhar da Pain. Por enquanto eu não vi o porquê da Pain ser considerada tão forte. Tanto em treino quanto no stage eles não têm demonstrado um nível tão bom. E eu hoje acho muito mais difícil ganhar da Kabum do que ganhar da Pain, por exemplo, comparativamente. Então eu já esperava que ia ser um jogo difícil contra Kabum, e eu respeito eles muito como adversários, acho que eles são difíceis de ganhar. Eu já sei que paravam até a Pain seria mais difícil porque eu já sabia que era mais difícil. E eu tenho certeza que foi algo simples para ganhar aps, E eu também provavelmente em ter Catholicos que fizer para fazer para fazer, e eu penso que projects de Kaabum é que estávamos para ganhar a galinha para ganhar. E eu acho que assim que eu sinto que a Kalum? E eu acho que é um tempo que eu acho muito difícil de ganhar. Eu acho que o tempo que pagávam atrás, Eu acho que tem um tempo de ganhar, há muito tempo de ganhar, mas eu acho que a gente vai ganhar na vida. Eu tenho uma opinião muito semelhante ao Ranger. Eu também não estava entendendo por que a Kabum não estava tendo uma boa performance até agora. Eu particularmente tenho uma forte opinião de que a Kabum vai vir para os playoffs com a gente. Ai, desculpa, que vai vir para o playoff também. Boa tarde, pessoal. Muito bem, tudo mais fortes. Eu queria a opinião dos dois em relação a isso, começando com o Ranger, porque tem se comentado sobre o Flamengo ter cometido alguns erros durante as vitórias, que inclusive eu cheguei a ver alguns comentários das vitórias desse fim de semana, de que o Flamengo venceu, mas não convenceu. Inclusive hoje a vitória quase que escapou. Queria saber, Ranger, se você já identificou esses erros no Flamengo, apesar das vitórias, e se vocês já estão trabalhando nisso. A gente está bastante ciente dos nossos erros já. Eu acredito que já tem umas duas semanas que a gente está cometendo os mesmos erros, na minha percepção, e a gente está com uma dificuldade de consertá-los. A gente não está em tanta sintonia, tanto o jogador quanto o staff. A gente discorda de muita coisa, de como a gente tem que jogar o jogo, como a gente tem que treinar. Então eu acho que o nosso time está um pouco bagunçado ainda, mas eu espero que a gente consiga ajeitar isso ao longo das próximas semanas que vão vir. Eu acho normal a gente ter conflito no início de time. Eu acho que a gente precisa de mais liderança e um bom direcionamento para consertar, porque eu sei da capacidade de todo mundo que está ali dentro. E eu acho que o bom desempenho que a gente está tendo no CBLOL é porque nós somos jogadores individualmente muito bons, mas se a gente estiver alinhado, acho que a gente é imbatível, e eu acho que a gente precisa ter uma mentalidade mais unida, mais como o grupo. Mas aí eu acho que você precisa de 5 anos de partida. Eu acho que eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu acho que eu acho que você pode fazer isso. Eu sei que eu sei que o jogo é um problema de pessoas, Como eu posso fazer isso. Eu acho que eu posso fazer isso mesmo, é uma questão importante. A gente tem um ponto de erro que a gente tem que fazer o jogo. O maior problema dentro de um jogo é você conseguir identificar seus próprios erros e controlar eles. Nós sabemos os nossos erros. Mas nós vamos ficar juntos por um ano, então particularmente eu não estou ligando agora se vamos ganhar ou perder, mas sobre se vamos conseguir consertar esses erros. Bom dia, pessoal. Eu quero perguntar com o Luci. A gente tem muitos coreanos jogando no Brasil. Hoje em dia é uma pergunta mais incrível para você. Se você sente rivalidade com os outros coreanos, inclusive os da sua equipe, para ser o melhor coreano jogando no Brasil. A gente tem que ser o melhor coreano jogando no Brasil. Então, você quer que você tenha que ser o melhor coreano jogando no Brasil? Aqui em Brasil, Kids os positionados, E aí Por enquanto, no Brasil, eu acredito que o jogador Key e o jogador Sound Depend, eles são muito bons individualmente, mas eu acho que os problemas que estão acontecendo no jogo se devem muito com a comunicação, e eles vão conseguir consertar isso com o tempo. Agora, sobre esse desejo barra pressão de me tornar o melhor jogador, eu particularmente quero muito mais me tornar o melhor time do Brasil, mais do que ser o melhor jogador. Matheus, acentuando novamente, queria que os dois comentassem, a gente teve isso no circuitão, essa semana, eu gostaria que o Ranger comentasse algum time que ele acredita ser o favorito, e comentasse um time que você acha que é capaz de chegar ao CBLOL, e que o Lúcio comentasse algum suporte que surpreende, então o circuitão você iria assistir, claro. O time que eu mais boto fé no circuito, eu acredito que seja a Havan, eu acredito bastante nos jogadores de lá, acho que todo jogador é bom individualmente, e a staff deles também está boa, eles são um bom parceiro de treino, eles tentam jogar a League of Legends de verdade, eles não ficam lutando sem consequência em treino, então eles são um time que dá para perceber que eles querem e que eles vão evoluir eventualmente, então acho que eles vão ser um time forte. E um jungle que eu acho que tem capacidade de chegar no CBLOL, que ainda não jogou no CBLOL, é o Carioca, acho que ultimamente ele está bastante famoso, assim, por ter ido bem na solo queue, por ser um jogador promessa, ele está um tempo no cenário já, mas ele ainda não jogou CBLOL, acho que ele tem bastante capacidade, e ele tem tudo para ser um dos melhores junglers. Ele vai responder, pode falar. Ah, eu não conheço muito o suporte do circuito desafiante, Mas eu me lembro do Eza Então eu vou acabar citando ele pra você E sobre o time que você disse Que vai subir pro CBLOL Eu vou apostar no Santos Porque eu tenho conhecido lá E ele disse que é o Rainbow Eu queria perguntar pro Lucy Que em outubro do ano passado Ele postou uma mensagem em torno de despedida A imprensa chegou a noticiar que ele ia deixar o Flamengo Eu queria que ele falasse um pouco Sobre o que fez ele permanecer E se os resultados desse começo Então eu me lembro do novo time Ele tá satisfeito de ficar Eu acho que era pra você Porque parece que é muito bom Eu acho que esse jogo foi bom Um... O primeiro lugar Eu queria que... Eu me lembro de voltar ao Brasil Bem... Eu semprehei para voltar ao Brasil Eu sempre fui cansado E eu me lembro de voltar Eu me lembro de voltar Eu me lembro de voltar ao Brasil E eu sempre me lembro De fazer mais prazer Eu gostaria de ir para o Flamengo, e eu gostaria de ir para o Flamengo, e eu gostaria de ir para o Flamengo, e eu gostaria de ir para o Flamengo. Na verdade, eu realmente não tinha muita vontade de voltar para o Brasil, mas ano passado, depois do fim do Mundial, eu comecei a ter um desejo, uma vontade novamente, e o que era essa vontade? Era de ir para o Mundial e conseguir mostrar uma performance melhor ainda lá. Também teve o fato de que eu tinha muitos fãs carinhosos aqui no Brasil, e montando um novo time, com novos jogadores, eu fiquei bem feliz em conseguir ter o mesmo estilo que é o meu estilo. Tchau! 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 Tchau!